Aquário. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você já percebeu que a felicidade pode estar mais perto do que imagina? Hoje é o dia perfeito para desfrutar momentos inesquecíveis e se reconectar com aqueles que ama. Um Marte cúmplice traz momentos inesquecíveis com seus entes queridos, e a felicidade está ao seu alcance. No entanto, este dia intenso te deixará exausto, então é importante que tire um tempo para se recompor e se revitalizar. Além disso, é uma ótima oportunidade para retomar o contato com antigos conhecidos e compartilhar seus projetos, abrindo novas portas para o futuro. Amor. Você está exigindo demais do seu parceiro. Mesmo que os momentos recentes tenham sido perfeitos, é importante ir com calma para construir algo mais profundo e alcançar seus sonhos. Dinheiro. Não hesite em oferecer ajuda ou serviços aos outros. Isso permitirá que você crie laços valiosos que serão úteis para seus futuros projetos. Trabalho. Hoje você sentirá mais liberdade para pensar no seu futuro profissional com clareza e seriedade. É o momento ideal para revisar seus objetivos de longo prazo. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia!